Foi a votação para conselheiros do Conselho Tutelar lá na cidade de Uruaçu. As imagens são de Mônica Ueno. Uma eleição bem disputada. 23 candidatos concorreram a 5 vagas de conselheiros do Conselho Tutelar de Uruaçu. Logo pela manhã, os eleitores que foram ao Colégio Estadual Polivalente tiveram que enfrentar o forte calor do dia e ficaram um bom tempo aguardando a vez. Mas, afinal de contas, um sacrifício que é por uma boa causa. A fila está grande, mas é importante, além de tudo, exercer a cidadania e eleger o Conselho Tutelar que vai dar exelada às nossas crianças e adolescentes. O pessoal que não vem vem até às 17 horas da tarde. Então vale a pena esperar aqui nessa filona? Vale a pena, é domingão, não está trabalhando, está tranquilo, então vale a pena sim. Foi a primeira vez que a dona Eliane Pereira participou da escolha de conselheiros do Conselho Tutelar. Até rependo de não ter votado em outras eleições passadas, né? Eu acredito que essa eleição é uma das mais importantes da nossa cidade. Por quê? Porque se refere à criança, que é tão vulnerável, que precisa da nossa proteção, né? Então eu creio que são uma das mais importantes. Infelizmente não é uma votação obrigatória. No meu modo de pensar, deveria ser obrigatória sim. E colocar pessoas responsáveis, né? E é nossa responsabilidade de escolher quem entra. Se acontecer algo de errado na cidade ou com a criança, eu tenho que pensar qual é o conselheiro, como que eu posso procurar, aonde eu tenho ajuda. É uma das votações mais importantes que a gente tem. 23 candidatos estão concorrendo às 5 vagas do Conselho Tutelar aqui na cidade de Uruaçu. A eleição acontece somente aqui, no Colégio Estadual Polivalente. E os conselheiros eleitos em Uruaçu foram Fábio Arrita, 330 votos, Keila Silva, 275 votos, Natânia Antunes, 231 votos, Regéria Santana, 228 e Matheus Augusto, com 221 votos.